Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Elisabeth, sejam bem-vindos ao canal Maria Condessa Se você não é inscrito já se inscreve e aperta o sininho para receber os novos vídeos Nós vamos identificar o nome das partes da nossa Elgin Pritinha Parafuso prendedor da agulha Algumas máquinas possuem o ferrinho nessa parte aqui Então se chama guia fio da barra da agulha Mas a minha não possui Chapa da agulha Pé calcador Parafuso fixador do pé calcador Barra do calcador Barra da agulha Alavanca do calcador Guia fio Dispositivo regulador da tensão da linha superior Tampa frontal Toda essa parte aqui metálica Parafuso fixador da tampa frontal Estica fio Aqui fica o regulador da pressão do pé calcador Mas o meu não possui Geralmente ele tem um rosqueador aqui que você aperta Ou você afrouxa O abacaxi aqui serve para guardar carretilhas Eu fiz um furinho atrás Mas esse daqui Esse aqui é o porta carretil Volante Botão isolador do volante Dispositivo regulador do enchedor de bobina Eixo de encaixe da bobina Algumas possuem um parafuso aqui Que seria o parafuso fixador do comprimento do ponto Mas a minha não possui A minha possui apenas a alavanca reguladora do comprimento do ponto Que seria essa Guia fio e disco de tensão do enchedor de bobina Algumas também possuem um pino aqui Que é para colocar um carretel de linha Mas nesse caso eu acabo usando Essa parte aqui Para passar a linha aqui Passa por essa parte E depois vai para a bobina Mas possui do lado do pino Um rebaixador de dente Que você no caso ao movimentar ele aqui Ele baixa os dentinhos Mas a minha não possui Então para tirar os dentinhos Eu preciso desparafusar essa chapa Agora que você já conhece A nomenclatura da máquina Você já pode deixar o seu joinha Gratidão a todos E bye bye Até o próximo